Olá mamães e papás, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês uma dúvida muito frequente que Ivana, eu penteo e penteo e penteo e ainda assim meu cachorro continua desenvolvendo nós. Isso aí mamães e papás, esse tema é super importante, não é? Antes de começar com as dicas, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber as notificações de todos os novos vídeos e dicas e deixar o seu like se você gostou do vídeo, é claro. Falando isso, vamos com esse tema. Antes de entrar as possíveis causas mamães e papás, que isso vai ser importantíssimo porque a partir de aí você vai conseguir identificar o que está acontecendo para a Pelaschen estar envolando mesmo tendo uma rotina de escovazão, né? É importante falar como que é a Pelaschen do Shih Tzu. O Shih Tzu é um canzinho de Pelaschen lisa, levemente ondulada. Alguns possuem a Pelaschen levemente ondulada, como o Tomás, por exemplo. Agora ele está aqui durmendo, mas ele tem a Pelaschen um pouco ondulada. Quem me siga lá no Instagram tem vários vídeos sobre a Pelaschen do Tomás, vocês vão poder ver melhor. E alguns Shih Tzus também possuem bastante su pelo, outros não. Que é no caso do Tomás, por exemplo, que ele não possui muito su pelo. A Pelaschen dele é bem assim como cabelo humano e já a Pelaschen da Jamila possui mais su pelo, ok? São como dois tipos de Pelaschen no Shih Tzu. Su pelo pode contribuir para o pelo estar envolvendo mais, sim. Mas não deve ser considerado algo normal estar envolvendo a Pelaschen o tempo todo, mamães e papás, ok? Existem alguns fatores que podem contribuir a isso. Desde que eu comecei a mudar algumas coisas na retira do Tomás e Jamila, Prácticamente eles não desenvolvem nós e os nós que chegam a desenvolver são muito fáceis de tirar, ok? Então agora que eu já expliquei para vocês sobre como é brevemente a Pelaschen do Shih Tzu, vou compartilhar com vocês os possíveis motivos pelos quais a Pelaschen do Shih Tzu pode estar envolvendo frecuentemente. Primeiro que tudo, mamães e papás, acreditem ou não, a alimentação tem muito, muito, muito a ver. Inclusive é o primeiro ponto que eu estou tocando porque algumas mamães e papás não pensam que isso possa estar contribuindo para a Pelaschen estar criando nós. A alimentação de mamães e papás de qualidade é essencial para ter uma Pelaschen e peles saudáveis. Tudo vem desde dentro, né? Assim como nós humanos, os cães também são o que comem. Então uma alimentação de qualidade vai garantir que a Pelaschen esteja crescendo saudável, a pele também. E isso é importantíssimo, ok? Então comece verificando a alimentação do seu cachorrinho porque isso é o primeiro ponto, né? Alimentação de qualidade. Segundo mamães e papás, a forma de estar escovando a Pelaschen também tem muito a ver. Como eu falei para vocês, o Shih Tzu é um cachorro de Pelaschen longa e lisa, né? Mas também é abundante. Então é importante que você separe a Pelaschen, eu separo em dois, para fazer a escovação. Porque se você não separar em dois, a escova não vai conseguir chegar bem em toda a Pelaschen, mamãe e papás. Então é por isso que é importantíssimo que você separe a Pelaschen para fazer uma correta escovação, para poder escovar bem, bem, bem toda a Pelaschen, retirar esses possíveis nós que possam ter aí, ok? Então ponto dois, uma boa escovação de forma certa. Outra coisa, mamães e papás, como eu falei para vocês, é o subpelo, né? Tem cachorrinhos que têm bastante subpelo, então isso pode contribuir ao nosso. Para isso existe uma técnica chamada Carding, que é a remoção do subpelo. Mas essa técnica só deve ser feita por um profissional, mamães e papás. E por um profissional que saiba como se faz, porque se não fizer da forma certa, o único que vai acontecer é que a Pelaschen do seu cachorrinho vai ficar estrangada. Então se seu cachorrinho puser muito subpelo e você quiser fazer essa técnica de Carding, procure um bom profissional para fazer da forma certa, ok? Outra coisa que pode estar contribuindo também para esses nós excessivos é falta de reconstrução na Pelaschen. Quando a Pelaschen está precisando de uma reconstrução que não é o mesmo que uma hidratação, e isso pode estar contribuindo à formação dos nós, ok? Algumas mamãs e papás que não fazem hidratação na Pelaschen do cachorrinho, muito menos hidratação, né? Somente usam shampoo e às vezes condicionador. Mas é importante que você faça hidratação, faça reconstrução, se você percebeu que está tendo muitos nós em excesso, então a Pelaschen está precisando de reconstrução. Para isso você precisa procurar uma máscara própria para isso. Por exemplo, a máscara de chocolate suíço da Perigot Cosméticos é uma máscara própria para fazer reconstrução na Pelaschen. O que eu faço na Pelaschen do Tomás e Jamila é cronograma capilar, né? Aí quando eu percebi que estava fazendo demasiados nós, eu comecei a fazer reconstrução, um cronograma, né? Onde incluía reconstrução e isso melhorou demais. Então esse é um ponto. Você já descartou os outros pontos que falei no vídeo, então vai na parte da reconstrução, faça uma reconstrução na Pelaschen do seu cachorro. Outra coisa que pode estar contribuindo para a formação de nós são produtos com cloro. Então procure evitar produtos com muito cloro na limpeza da sua casa, tá bom? Então mamães e papães, esses são alguns dos motivos que podem estar contribuindo para essa formação de nós excesivos. Não é algo normal, ok? Não aceite isso, não sofra, né? Tem mamães e papães que terminam sofrendo demais. O cachorro também sofre, né? Porque tirar nós não é algo legal, não é algo que eles curtem muito. E terminam cortando a Pelaschen do seu cachorro por isso, ok? Então verifique bem todos esses pontos que eu tenho certeza que você vai encontrar um motivo porque isso tem solução, tá bom? Bom, mamães e papães, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das dicas. E se você encontrar um motivo com essas dicas que eu te passei, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de deixar aí seu like e nos vemos na próxima dica. Um beijo!